Vem, maga a lenha, rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem, maga a lenha, rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem, maga a lenha, rojão Traz a senha pro fogão Vem, maga a lenha, rojão Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem, maga a lenha, rojão Traz a senha pro fogão Vem, maga a lenha, rojão 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 Tô cantando essa budinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha Pra criar Talando, lando do talando Da pretinha Tô cantando essa budinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha Pra criar